Showroom de fábrica pra você que quer um portão aí na sua casa, na sua empresa, Dalser Portões, uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, trabalha sob medida pra você. Eu queria mostrar este portão aqui, que eu achei interessante, porque você faz o desenho que o cliente quiser, isso? Exatamente, nós desenvolvemos, todos os produtos são sob encomenda. Então se tiver um desenho exclusivo, personalizado, traga até nós que nós desenvolveremos. Inclusive com o logo da empresa, assim você faz também, né? Traga até nós, nós vamos fazer um estudo e sem problema vamos desenvolver isso. Lindo, você está fazendo uma promoção de portão, comprou um portão e mais automação. Exatamente, comprando um portão aqui na Dalser automatizado, você vai ganhar o quarto controle de brinde. Então, ó, comprou um portão, mais automação, você leva quatro controles, isso? Quatro controles? Normalmente são três controles, nós estamos dando o quarto de brinde. O quarto de presente, tá vendo? Vamos dar um exemplo de preço, vamos falar do tubular, tá? Esse tubular pode ser diagonal. Diagonal ou vertical. R$109,00 por metro quadrado em seis pagamentos. E sem entrada. É, zero de entrada. Brincadeira, gente, ela pode procurar no mercado. Então você que está meio duro, está terminando aí a construção da sua casa, o acabamento, fala, poxa, eu não tenho dinheiro para dar entrada agora, não tem problema não. E ainda faz em seis vezes, viu, gente? E o preço, R$109,00 por metro quadrado, está barato, hein? Não tem para ninguém esse preço, hein? Pode procurar. Se achar mais barato, vem conversar com a gente. Aí, ó, ele cobre, viu, zero de entrada em seis parcelas para você. Fecha o orçamentista no local, eles vão medir para você, vão fazer o portão de acordo com as suas necessidades, do jeitinho que você quiser. De segunda a sexta, das 8h às 17h, sábado das 9h às 14h, o endereço de vocês? Rua Vitória, Pena Jorge, 93, Parque Marajoara, em Santo André. Ó, é pertinho, né? Próximo a Pirelli Pneus. Pertinho da Pirelli, você vê, na Rua da Pirelli tem um sacolão, atrás do sacolão, não tem eu. Telefone 4978 2715, 4978 2021, Dalser, Portóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri